Inaugurado em fevereiro de 2017, o Taubaté Garden nasceu com a intenção de oferecer aos clientes variedade, qualidade e encanto. Confira! Um cenário que encanta pela beleza natural que exibe. O Taubaté Garden oferece mais de 5 mil produtos, com flores de todos os preços e tamanhos, plantas frutíferas ou de decoração. E até mesmo as suculentas estão por aqui e com grande variedade, com foco principal na decoração de apartamentos e ambientes externos. Hoje 90% das nossas plantas e vasos em geral é para atender esse público que tem um espaço limitado, que gosta de planta e quer vir com bom gosto, junto com bom preço, tudo junto nesse segmento. O espaço amplo e agradável é a prática do sonho de Jorge e seus sócios, que há mais de 20 anos trabalham com plantas e flores, mas queriam oferecer algo diferenciado no segmento. A gente já trabalha com plantas há mais de 20 anos, então a gente veio aqui tentar um diferencial, porque a gente trabalha no CEASA só. Então a gente montou essa loja para atender o público em geral, porque no CEASA a gente mais é atacadista, distribuidora. São muitas opções de vasos, como esmaltado ou vitrificado, de fibra de vidro, cerâmica e cimento cru e pintado e de polietileno, com preços que variam de R$ 1 até R$ 2 mil. Além do vaso autoirrigável, para quem tem a vida corrida e não abre mão de ter uma planta em casa. O vaso autoirrigável virou uma febre pela internet, são poucos estabelecimentos que trabalham. Ele é um vaso no qual a gente planta nele, ele tem um reservatório de água, tem um cordão que ele chupa essa água e mantém a terra úmida. Se você é do tipo que gosta de um chá ou de temperos naturais, vai se encantar com essa área. Aqui você tem plantas medicinais desde as mais comuns, como o boldo, até as mais diferentes, como o melhoral e a novalgina. A gente tem o curry em tempero, uma grande maioria do pessoal que conhece ele somente no pó vendido no mercado. A gente tem ele em natura aqui, então a gente sempre tenta trazer coisas novas para o público nosso em geral. Além dos produtos, eles oferecem consultoria, tanto com ideias para decorar o espaço, quanto com ajuda para cuidar das plantas. Tudo online. Se o cliente tem alguma dúvida, quer alguma sugestão, normalmente eles mandam uma foto, mandam alguma mensagem. E a gente tem uma taxa de resposta quase assim, muito rápida, em torno de 20 a 30 minutos, normalmente a gente já está respondendo o cliente, tirando dúvidas. Se for para decorar uma festa de casamento, eles também oferecem flores de corte sob encomenda. A ideia aqui é atender a todos os públicos e deixar o cliente sempre satisfeito. A gente consegue atender todas as classes, todos os públicos, tem produtos para todos os bolsos. Você pode vir aqui que você não vai sair sem nada. A gente sempre tem nem que seja uma mudinha para você levar para casa.